Boa noite gente, trago uma notícia não muito boa sobre uma das atrações que foi inaugurada no sábado dia 14 no Beach Park. Um turista de Sorocaba sofreu um acidente caindo da boia e veio a óbito. Os outros três estão feridos. Segundo Beach Park, a equipe do Salva Vidas atendeu o senhor que caiu de forma imediata, mas ele não resistiu. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e a Defesa Social do Ceará, o parque passa por uma perícia técnica. Após o acidente, o parque encerrou as atividades da atração que só voltará a abrir após a apuração parcial que será realizada pelas autoridades competentes na investigação das causas do acidente. Informa o Beach Park, ele está dando todo suporte à família. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos do rapaz.